Olha, falas não? Pessoal, como é que é? Sejam bem-vindos. O beisequinha estava aqui a dar-lhe assim. Sabem porquê? Hoje fui ao banheta. Sabem quem é que foi o meu banheta? Fui eu. Eu é que cortei aqui o cabelo e a barba. Estão a ver? Estava a ver se estava tudo em condições. Ah, pois é. Olhem, onde é que nós vamos hoje? Hoje é sábado, aqui na Alemanha. E está um tempo espetacular. Abriu aqui uma loja daquelas de... Da... Coeja. Coeja. E nós vamos lá ver as novidades. Para quê? Para fazer um vídeo para provar aquelas imundices chinesas todas. Mas podíamos ir... Vamos ver se pensam só nas coisas mais. Podíamos provar rama, novas coisas. Não, porque é... Ah, e elas querem trazer coisas malas. Rama, não sei o que dizer que é. Olha, podíamos fazer umas rama de bacanas. Olha, quem é que sabe? Quem é que sabe o que é que a gente vai lá encontrar, não é? Vamos lá ver, não é? Por acaso, aí também o vídeo das rama... Provámos lá uma, que era boeda de louco. Já, a gente já fez. Já, e aquelas picantes são para ti. Estão lá aquelas picantes manhadas. Já provámos uma vez e... Havia umas muito boas. Vamos lá ver a água, a ver o que é que faz as novidades. Não te vais pôr aí, não é? Isto parece que a China caiu aqui em peso. Olhem para isto. Este circo comercial, aí há três meses estava para fechar ali. A gente até Setúbal. Abriu aqui a loja Coasia. A gente já pode levarmos aí alguns produtos. Olhem para isto como é que isto está. Olha aí, como é que isto está? Não dá, não dá, isto não vai ficar na cena. Boeda pessoal, meu. Mas olha lá, é Chinas e não só, não é? Aqui tem mais cenas do que lá no outro, não é? Tem mais. Vamos ver a ver se arranjamos aí cenas bacanas. Mariana, parece que estão a dar dinheiro, carazes. É pessoal até Setúbal, meu. Olha bem. Nós vamos escolhermos umas assim destas. É o quê? Mas isto é só massa. Nós estamos na parte só das massas. Isto é só para tu fazeres, é para cozinhar, sabe? A gente quer umas cenas já prontas, não é? A gente quer uma página para o ar. A comida para andar de um beijo. É boa da pipa. Olha as variedades de fio. Algas, olha as algas noris. Olha as noris. A gente outra vez andávamos à procura das noris, não é? Olhem. Mas hoje é coisa, Mariana, não é? Está aí em promissão tudo 10%. É dia de abertura. Dia de abertura. Então lá fora estão pessoas já andando mascarados. Já. Temos de ir lá encontrá-los. O que é que tem que encontrar-se aí, Flina? Mostra aqui. O crocão é iubas. Não, não. Mas mostra aqui. Olha aí. Ai, aconselhante. Mas isto é boa da escola disso, meu. É? Carrega. O crocão, olha aí. Estes já não levamos, não é? Não parti, não é? Olha aqui. E estas bolas? Fried Gluten Balls. Então temos de levar um destes para experimentar, vá. Vamos levar este assim. Queres levar este aqui? Leva este, vá. Drive Yuba Sticks. Leva este. E isto é do quê? Não, para também não. Pato morto ou quê? Olha aqui estes. Ai, estes é que são bacanas, mano. Olha aí. Olha aí. Olha a diferença de comida do crocão. Não sei se o crocão ia gostar disto. Drive Bean. Pô, ele não gosta muito de vegetariano. Não, portanto, isto não sei. Olha estes aqui, aqui, olha aí. É bem cozido, olha aí. Ah, às cores. Boa, é louco, não é? E de frutos. Olha aí, mais uma mala. Olha para isto. Olha a carrada de massas que há aqui. Ai, é com garanzas, Mariana. Gostra? Isto é o quê? São massas também. É massas, não é? É impossível hoje, não? Hoje não dá, hoje não se consegue. Não dá, não dá para andar aí. Ah, olhem para isto. Ai, é com garanzas aí. Então, montes até Soutubo, ó, irmão. Corra, não dá. Eles investiram no peixe. Foi o melhor negócio. É que eles podiam ter aberto aqui. Olha lá. Isto está tipo a parco, acho que o padre da parco, acho que o centro comercial. E aí, então, isto estava nas horas da Maragona, mano. Olha, é tudo a jogar. É só se vê sacos deles. Parece que estamos na China, não é? Bom, e como é que foi? Como é que foi a cara do boss ali à entrada? A cara do boss a ver o dinheiro a entrar. Ah, assim, assim, ele estava no patinho dele ali só a ver a máquina. Pim, pim, pim. A porta, a saída. As caixas a fazerem barulho. Plim, plim, e ele a rir. E aí, é com garanzas e tal. Mas isto é um investimento aqui brutal, desculpa lá. Ah, tem, então. Estende a ser quanto as portas, não sei quanto as portas. Olha aqui os sacos. E esse, só, olha aí. Olha, 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 olha aí. Olha os gajos. A gente não dissemos que eles andavam aí, olha os olhos aí. Olha, vão-se lá pôr ao pé deles para tirar uma fotografia. Vai lá pôr ao pé deles que eles vão-te dar cenas, pá. Eles vão-te dar. Ai, ô caralho. Olha aí o gajo, olha o gajo. Matilde, Matilde, tira mais, tira mais, Matilde. Ai, ô caralho. Olha para aí os personagens aí. Caralho. Ah? É super elevado, não é? É. É. Olha aí. Espera aí, agarra aí os bolos e eu não consigo agarrar nada, não é? Vale lá, então. Amor a si próprio é o começo de um comanço para a vida inteira. E aí, olha, vais casar contigo. Olha, a Matilde é para ela ter mais calma com as pessoas que estão ao lado dela. Estás a ver, Matilde? Estás a ver? Estás a ver, Vandinha? Calma aí, calma aí. O meu está escrito que a liberdade está do outro lado do muro que nós próprios nos metemos. Queríamos, não é? E o meu? Mostra aí o meu. Vou abrir um. O meu já vem todo desmigalhado, olha para isto. Aí, não fui eu. Não, o que é que foi? Olha para aqui, olha para aqui. Vai viajar do avião. Pessoal, tchau que eu vou viajar do avião. É mesmo? E vai viajar do avião. Gente, a gente já tem o canal há dois anos e ainda não temos uma placa. Oh, Goeli, a placa. Olha, aquilo disse calma, Matilde. Calma que a placa vem. Calma. Vamos. Matilde, calma com a placa. É um absurdo, pá. É um absurdo. Solve. Dois canais. Dois atos de canal. Olha ali, o oásio ali. É assim. A cena é que está à volta a tudo. Hoje é quase impossível a gente fazer compras e vermos as cenas como deve ser. Portanto, vamos aproveitar o dia lá fora. O dia está espetacular. Vamos dar uma voltinha e vamos comer qualquer coisa, não é? E depois... E para a semana. Com tempo. Para a semana com tempo. Vamos vir aí e vamos escolher umas cenas para provar num vídeo. Sim, hoje não se consegue. Hoje não está impossível. Agora está tudo cheio. Bora. Sol, olha quem é que a gente encontrou aí. Olha, olha. Ai. Olha aí, olha aí. Tanto amor. Ai, não sei. Já não se vê há quantos anos? Não, não. O que é comprar? O que é comprar? Nada. Sol, é assim. Não deu para a gente comprar lá nada no Goeja. E então viemos comer qualquer coisa. Encontramos o tio Cardoso. O senhor Cardoso. O senhor Cardoso. E a famelga. E agora vamos aqui comer qualquer coisa. Hoje está um dia espetacular. A cidade está cheia. Olha, olha, olha. Olha quem chegou. Que eu mandava a mim para alguém minha criança. Bora? Bora. Pessoal, isto aqui, elas dizem, dizem que depois, isto é a melhor hambúrguer do mundo, vamos experimentar, não é? É a Tramco, sabem o que é que é dizer? É a vaca de sonho. Para onde? Para. Para. Entre folhos. Pessoal, este é o botão. Começa a pitar quando o nosso pedido estiver pronto. Fazemos a saber, não é? Fazemos ir lá embaixo buscar. Olha, já fizeram um abraço lá embaixo. Olha, já fizeram um abraço lá embaixo. Eu sou o meu pai, começou a mostrar o ensino e o homem já disse, ah, eu basti, basti, basti. Aproveitar nisso, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Sol, já chegou aqui o hambúrguer da vaca de sonho. Olha aí, eu pedi ao gás, pedi ao gás para pôr é extra picante, mas mesmo assim isto não pica nada. É bom ar, não, sequinha? Ah, e o teu, Malina? Nunca tinhas vindo aqui com ele. O meu é assim. Já vem com uma frigideira e tudo, olha aí. O meu traz logo uma frigideira de batatas. Uma frigideira de batatas para a Malina. Mas o meu vem comigo. Vem comigo. Vem, a ver se eu sou o melhor das minhas. Não, não é só. Amarelo, tu vamos com batatas. Eu sou a pessoa de batatas. Oi? Meninas. Pessoal, encontramos o meu futuro piano. Vais aprender a de café, Matilda? É assim. Eu quero aprender, né? E os meus pais devem concordar. Espero que sim. Que é um dos meus sonhos. E depois vais comprar esse piano? Depois vou comprar um cor-de-rosa, que é a minha cor favorita. Tão bonito. O que é que os patos andam a fazer na estrada? Coitadinho. Isto é o habitat deles. A gente é que viemos invadir o habitat dos patinhos, dos animais, não é? O melhor de tudo é que a gente já tem jantado. Arroz. Arrozinho de patos. Coitadinho. Coitados, pá. Não gostam? Vamos lá. Eu gosto. Olha os gays, olha os gays ali. Olha os gays aqui. Sério? Ele respondeu. Ele respondeu, Mariana. Coitadinhos, pá. Que lindos. Olha lá. Olha, olha, olha. Pessoal, estamos aqui à beira do rio, como se diz aí em Portugal, não é? O fim de tarde aqui na Alemanha é assim. Vocês viram, quando entrámos para comer alguma coisa, estava o sol do caraças, o Zequinha do Oco, o Sol e não sei o que, não era? Agora já faz o sol. Está o frio do caraças. Sabem porquê que eu ainda não pus o gorro? Para não estragar o penteado. E o cascão, e o cascão. Está tudo no carro, mas está o frio, olha aí. Está o frio do caraças. Mesmo assim, hoje não é dos piores dias. Mas está bonito, olha aí. Mas está muito é fixe. Olha aí o pôr no sol. Como é que está? Olha lá, cuidado, cuidado. Não batas no posto. Olha o posto, olha o posto. Olha o posto, olha o posto. Estão cheias de graça vocês, não é? Ai, caralho. Vamos dar uma voltinha aí. Para eles ficarem a conhecerem o Mamex, não é? O rio estamos aqui em Bíbris. Mas uma coisa tenho para dizer, que este frio não tem nada a ver com o frio que apanhámos lá em Munchen. Em Munchen, não é? Em Munchen, não é? Pô, o que aqui até está a andar depois. Em Munchen, estavam menos de 15 graus à noite. Ah, então, frio. Ah, vocês já viram o vídeo aqui neste rio. Este rio foi onde a gente fez o padel quando viemos daí em setembro, não foi? Onde é que está a porta que nós queremos ir? É que ela é? É lá em baixo? Não sei se dá onde é que está a ver. Sim, não sei. Não deve estar a ver. Está lá ao fundo. Sabe o que é que a gente vai fazer? É portuguesa? É Tuga? É Tuga. Conheceu-nos logo de... Ai, olha, 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 caralho. Sabe o que é que a gente vai fazer? É... O Zequinha hoje vai tirar fotografias para o Instagram. Assim. O YouTube do Instagram é assim. Não é assim. Olha muito, olha muito. É assim. Não, é sem casaco. Ai, é sem casaco. É assim, olha. Olha, ele mexe a gente. É assim, olha. Ai, ele mete o seu pé, não é? E olha para a câmara. Olhas para ali? Parece que estás a olhar para o horizonte, não é? Não, mas isto é mais tarde aqui, olha. Ai, 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 pera, pera, pera. Sim, olha, vai aqui. Agora era fixe, era um banhinho, não é? Vai, fala assim. Fala assim. Pessoal, estivemos aqui, estávamos aqui num bate-boca, passem lá no Instagram da Família Coreia Esbem, para verem o foto do pezinho na Malina. E o Zequinha estava exemplificado, dizem que não, é assim, olha. E a minha também. É assim, olha. Do pezinho. É foto do pezinho. Fale os três. Eu é que faço isso bem, olha. Eu é que faço isso bem. Fale-te. Bom pessoal, chegamos a casa e, como eu e a Mariana queríamos tanto comer um zelado, mas as lojas de zelado estão bem pensadas, fizemos uma leite de crepes com zelados. Fizemos crepes, estamos agora aqui a comer um crepezinho, ao final da tarde, sábado, não é? E pronto, foi o nosso sábado, o nosso sábado foi assim. Foi o nosso sábado, um passeizinho. Demos um passeizinho, éramos para ir lá à loja, à abertura, para comprar algumas cenas, mas aquilo estava um caos, não dava. Agora, durante a semana, fique atentos, porque nós vamos ir, vamos jogar, não é? E vamos escolher algumas coisas, e vamos escolher algumas coisas para provar no vídeo, não é? Porque eles têm lá boas cenas diferentes, não é? Porra, é uma da grande, aquela loja. É enorme, é um mundo. Nós costumávamos ir, aqui é uma cidade perto de nós, que é em Mainz, não é? Também tem lá uma loja Goásia, mas é metade daquela, não é? Sim, é a mais pequena, aquela é muito grande. É grande. E deixam lá cenas para ir para provar. É que hoje nem deu para ver tudo. É, hoje não deu, não dava, não dava. A gente ainda, quando começávamos lá, tirávamos duas ou três coisas, mas era impossível. Era filas nas caixas, era tudo, não dava. Portanto, agora vamos fazer o nosso lanchinho e vamos ficar por aqui. E o que é que tu metes no crepe? Ah, eu fiz um crepe salgado. Elas estão a comer doces, o Zequinha meteu fiambre, queijo, bacon, envelhei tudo, micro-ondas, derreteu o queijinho e tal. E pronto, olha, sol, é um lanchinho. Até a próxima. Tchau. Fiquem atentos ao canal porque estão sempre a surgir novidades. Ok? Tchau. 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 Tchau.